e representantes do sindicato único dos trabalhadores da educação de Pozo Alegre estão em Ouro Fino nesta quinta para mobilizar educadores sobre a necessidade de união para a retirada da proposta da emenda a constituição estadual em tramitação na Assembleia de Minas que trata da reforma da Previdência projeto apresentado pelo governador Romeu Zema mudanças na alíquota tempo de contribuição e idade de aposentadoria são questionados pelos servidores os representantes chegaram a pendurar faixas em frente a casa do deputado Dalmo Ribeiro na rua Major Sebastião Pires pedindo o apoio de do parlamentar aos servidores mas ninguém apareceu para atendê-los o coordenador regional Marcos Pacheco comenta sobre a pauta da categoria nós estamos aqui né fazendo esse protesto pedindo o apoio do deputado em votar a nosso favor porque seria muito ruim um trabalhador que está prestes a aposentar entrou num regime de previdência num contrato com o estado mudar no final de sua carreira e é justo uma servidora da da ASB que ganha mil e duzentos ter quatorze por cento do seu salário descontado para a sua previdência e outra coisa um agravante o aposentado que já está aposentado pelo estado voltar a pagar catorze por cento fora as os outros tributos que serão também eh imposto dentro dessa contribuição a proposta da reforma da previdência de Minas prevê como idade mínima para aposentadoria do estado sessenta e dois anos para as mulheres e sessenta e cinco anos para os homens desde que o servidor em questão atenda a outros critérios como o tempo de contribuição que passa a ser de trinta anos para mulher e trinta e cinco anos para homem direitos como férias prêmio e quinquênios também serão revistos o aumento das alíquotas de desconto dos funcionários públicos ao regime de previdência do estado pode chegar a dezenove por cento assim como servidores da educação policiais civis realizaram protesto nessa semana em Pouso Alegre eles defendem realização de reuniões com deputados estaduais da região para discutir o assunto e buscar alterações na PEC cinquenta e cinco de dois mil e vinte